Você não vai estar me enxergar? Você sabe a... Ai, não sei... Até lá eu acho metido. Você sabe a quê? A coelha. Não tem aquele rabo urgente, pá, das retas danas. Só tem... Era um rabinho feminino mais higiénico. É retas danas. Aqui também não há fostas, nem há... Só há bostas. Não há fostas só há bostas. Eu vou te levar. Eu até vou puxar os olhos e imaginar que estou... Ah, eu vou provar. Olha, que feliz que estou. Olha, se não me quero. Se não matar, engorda. Ai, maior. A gente agora prova mais pequenininhos. Vocês apalharam um de uma criação muito boa. Eu acho que eu tenho de pontaria para matar um tão pequenininho quanto outro. Grandes, desses sem rabo, mais claro que é. Não tem grande? Vamos ver. Caga nisso. O homem tem ânsia de comer a carne. Não pode pensar no homem. Uma rata bem grande, bem gorda. Eu vou provar, abençoada, a hora que ela mandou uma jargon. Eu estou aqui para tomar tantas pães. Eu estou aqui para tomar tantas pães. Se eu estivesse na minha casa, com o meu congelador cheio, eu não comia aquele roedor de maneira nenhuma. Quando eu o vi estendido na tabuleira, que dá um rato ao tempo. Se for na sopa, a gente se traga à sopa. Não, comer aqui. Com a grilhar. Grilhas e o pessoal vê. Obrigado. 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 Obrigado.